Oi gente, tudo bem? Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui falando pra vocês porque eu sou meia doida, sabe? Assim, de repente, ó, se dá pra vocês notarem que é a do cabelo e assim, é... vamos lá. Meu cabelo, ele tava muito amarelo, todo mundo sabia, viu no vídeo, ainda tá um pouquinho ainda, mas tava muito mais amarelo pra quem me acompanha aqui, caramba, eu fiquei pensando assim, eu não quero descolorir porque eu não quero agredir mais, porque ele fica muito machucadinho esse cabelo, então eu falei, meu Deus, o que que eu posso fazer? Aí já usei Magic Color, já usei os tonalizantes e nada, eu consegui tirar mais o amarelado porque eu sei que eu só consigo tirar o amarelado com descoloração de novo, tá gente? Isso é uma diquinha aí pra todo mundo, a gente só consegue tirar mais aquele amarelado assim do cabelo, laranja, quando tiver, com descoloração. Bom, mas tem uma diquinha que, assim, eu não queria fazer, né? Mas eu não tava aguentando o meu cabelo muito laranja. Então, assim, de vez você tonalizar o seu cabelo com tonalizante ou com máscaras matizadoras, a gente vai usar a coloração, tá? Eu usei essa daqui, tá? Color Perfect da Vela. Essa daqui, essa aqui é a 98, né? É o loiro ultra claro, pérola. E vocês podem ver que deu diferença no meu cabelo, tá? Ficou mais branquinho as mechas, tá? Mais clarinha. E eu gostei bastante mesmo do resultado, mesmo, mesmo, tá? Ficou bem brilhoso o meu cabelo tal, mas aí tem outro segredinho por causa do brilho e tratamento. Porque, assim, quando a gente faz qualquer processo químico no cabelo, por mais que seja, assim, coisas boas, né? Igual no caso aqui da Vela Color Perfect, Eu trabalho com a Itália, mas, assim, não deixe de trabalhar com essas marcas também, que são muito boas. E, assim, meninas, eu vim contar pra vocês hoje, também, uma coisa que dá pra você usar em casa, sabe? E que é de extremo valor, assim, por ser muito bom e não ser profissional. Não tem que ter carteirinha nenhuma pra comprar. E você pode comprar com qualquer revendedora da Natura, tá? Eu não sou revendedora da Natura, eu já fui, tá? Eu não vendo mais Natura. Mas eu não deixo de comprar os produtos da Natura. Vocês podem ver que meu cabelo tá super brilhoso. Só sequei no secador esse cabelo. E muito macio. Tá mais macio do que o azeite de oliva que eu fiz no cabelo a umectação, tá? Mas ele ajuda a nutrir também o cabelo. Então, não deixo de fazer esse cronograma capilar. Eu e quem quiser fazer aí é só me acompanhar nos vídeos. E aí eu vim mostrar pra vocês, gente. O meu já acabou, tá velhinho? Esse daqui não é do tempo que eu vendi ainda, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar pelo shampoo, tá? Esse é o shampoo que você encontra na revista da Natura. Ele é de shampoo pré-tratamento capilar. Tratamento progressivo de autocuidado. Então, assim, não adianta você... Assim, adianta e não adianta você comprar ele, tá? E ele é de 200ml. E você vai ter que comprar também os tratamentos que tem na Natura. Gente, é de verdade. É bom mesmo. Eu não ia vir aqui e fazer esse vídeo pra vocês à toa. E falar sobre bobeira, de Natura, essas coisas. Realmente é bom mesmo. E aí você vai ter que comprar esse Natura Plante, tá? Que ele é, igual eu falei, shampoo pré-tratamento. Ai, gente, toda vez eu embalo, né? Falando alguma coisa. E aí, depois, vocês vão precisar, tá? O meu já acabou, mas eu vou mostrar pra vocês, que é a terapia capilar, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô aqui no banheiro. É uma caixinha assim, tá? Aí vem escrito terapia cosmética capilar regenerativa, tratamento cosmético capilar regenerativo. Bom, aqui dentro, a gente abre e o meu acabou agora. Eu usei o último que tinha ali, tem só mais um, tá? E vai vir esse tratamento aqui dentro, tá? Que ele é máscara de tratamento capilar profundo, tá? Então, você vai ter que usar esta daqui. Mais este óleo, tá? Ele é estilicapilar de albicina. Albicina, gente. Deixa eu ver se eu confirmo. Albicinia. Eu não sei pronunciar direito, tá? Vocês não estão vendo agora, vocês estão vendo. Porque eu tô filmando na tela frontal do celular. Então, vem. Um, dois, três, quatro, cinco passos, tá? Vocês têm que misturar os dois. Depois de lavar o shampoo de uma, duas vezes no cabelo, vocês aplicam essa máscara e deixam no cabelo, tá? Entre uns 10, 15 minutos, mais ou menos, tá? Então, assim, são cinco aplicações que você pode colocar a cada 15 dias. Uma vez no mês, você pode estar usando esse tratamento que eu indico pra vocês. Eu recuperei muito o meu cabelo com esse tratamento mesmo, quando eu tive corte químico no meu cabelo. Então, eu indico o mesmo pra vocês de verdade. Eu sou cabeleireira. E assim, quem não tem como comprar... Eu sei que tá tendo muita gente comprando produto aí de cabeleireiro, né? Sem carteirinha, sem nada. Tem gente estragando muito o cabelo. Gente, existem produtos bons mesmo. Que não precisa de carteirinha, não precisa você comprar pela internet. E vale a pena tratamento mesmo pro cabelo. Depois disso, que você fez esse tratamento, você vai deixar no cabelo. Tem essa caixinha aqui, tá? São ampolas capilar concentradas. Elas são de manutenção. Então, no caso, você vai pegar. As minhas estão acabando já. Só tem um pouquinho agora. Eu nem tenho mais. E assim, depois que você teve aquele processo, é bom você... Opa! Elas não são de vidro, tá? De plástico. Mas você usa ela também. Gente, é incrível usando todos esses tratamentos juntos. O brilho que dá no cabelo a força. O cheiro é incrível. E vale muito a pena. Não ia trazer, igual eu falei pra vocês, coisas que não valesse a pena aqui. Então, mais ou menos, essas ampolas estão no valor de R$57, tá? Elas têm 15ml, mais ou menos. Porque eu tô vendo o que na revista que minha tia tem. Ela deixou aqui. Já pra passar pra vocês. Cada aplicação sai apenas por R$9,97, tá? Uns R$10,00, vamos supor. E vale muito a pena. Você pode comprar aos poucos. E deixar pra usar tudo junto. Não usar separado, tá, gente? Deixa pra usar tudo junto. Aí tem o shampoo, tá? O shampoo de tratamento. Que eu acho que ele tá no valor de R$29,00. Mas a Natura sempre tem promoção. E o kit, terapia capilar, de R$65,00, tá, gente? Então, meninas, né? Eu mostrei ali pra vocês. Olha só o brilho que tá o meu cabelo. Realmente, tá mesmo. Gostei da cor. Deu uma vivada, assim, no meu cabelo. Que vale a pena mesmo, gente. Eu não vim trazer aqui pra vocês qualquer bobeira. E meu cabelo tá super, super macio, tá? Pra quem sabe, todo mundo sabe loira que tem cabelo loiro. É tão complicado de cuidar desses cabelos. Agora que eu vou ter a ser loira de novo. Ainda não tá do jeitinho que eu quero. Porque já expliquei em outros vídeos que eu tenho colorações escuras aqui embaixo do meu cabelo. Então, foi difícil de clarear. Mas eu já consegui esse tom. Eu tô muito feliz, tá? E eu vou cuidando dele. Vocês vão acompanhar o crescimento dele. Ele tá sem corte, tá? Ele foi cortado um corte chamado estilo francesinha. E agora já cresceu, tá? Porque ele tava bem curtinho aqui. Eu tenho vídeos aí falando. Ele tava bem aqui com a ponta maior. E a nuca bem batida. Bem batida mesmo. E agora ele já cresceu tudo isso, né? Pra quem me acompanha aqui. Pra quem tá vendo aqui esse vídeo a primeira vez. Eu tenho outros vídeos aqui no YouTube. Falando sobre mega hair. Tudo e um pouquinho em geral. Então é isso, meninas. Eu vim dar a dica pra vocês, tá? E assim. Essa tinta que eu usei. Voltando. Essa coloração que eu usei. Color Perfect. Da Vela. No caso dessa numeração 9, 8. Ela não ficou 100% no meu cabelo. Porque meu cabelo tá um tom ainda escuro ainda. Tem umas partes no tom de 8. Entendeu? Então, gente. Não adianta. Quando o cabelo chega no tom de 8. Você tem que usar uma tonalização. Ou uma coloração na cor de 8. Você pode misturar um pouco assim de nuances. Vamos supor. 8.1. 8.2. 8.3. Se você quer um pouco mais dourado, sabe? Mas assim. Você querer colocar um 12. Alguma coisa assim no cabelo. Com mechas. Usando como tonalizante. Não vai adiantar. Então, o certo é você usar. Mais ou menos nessa faixa, tá? De 8. Eu usei o 9, 8. Que é o 9, como se fala. 9, 8, 9. Aí por aí. Que é o loiro ultra pérola. Tá? E ele deu resultado mais nas mechas, né? Que tava mais alaranjada. Vocês viram aí no vídeo anterior que eu tinha feito. Como ele tava bem oxidado. E mudou bastante. Mas vamos ver se vai segurar. Porque eu fiz com coloração dessa vez, né? Eu tava fazendo com tonalizante. E o tonalizante não fica muito tempo no meu cabelo. Logo assim ele sai. O meu cabelo é difícil de segurar. E eu lavo bastante, né? É muito importante, gente. Pra ter um crescimento saudável do cabelo. Pro couro cabeludo respirar. A gente saber lavar bem a cabeça. Até não esfregar com a unha. Esfregar com as pontas do dedo. A nuca. Isso é muito importante. Então, gente. Eu espero, meninas, rapazes. Quem estiver assistindo esse vídeo. Que vocês gostem desse vídeo, tá? Assim que possível. Eu tô fazendo os videozinhos pra vocês. Eu sei que não tem muita edição. Essas coisas, tá? Eu não tenho câmera profissional. Eu não tenho nada dessas coisas profissionais. Mas assim. O que eu posso fazer pra vocês. Porque eu já fazia há muito tempo vídeo aqui no YouTube. Eu tenho um vídeo relatando toda a minha gravidez. Quando eu engravidei do meu filho. E é isso. Então, eu espero que vocês gostem. Hoje, realmente, eu sou cabeleireira. Nem imaginava. Nunca eu ia ser. Eu sou cabeleireira. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Dê um curtir. Comenta. Compartilha. Né? Fala suas dúvidas aí. Que eu posso responder. Né? Que estiver ao meu alcance. E é isso aí, gente. Agora, a loirinha tá mais loira. Né? Até que, enfim. Tá bem brilhoso. Eu gostei bastante. E é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom, meninas. Aqui, eu passei a coloração. Tá? Que é essa daqui. Foi a Color Perfect. Tá? A 98. Pode-se dizer que é a 989, né? E ela é ultra claro pérola. E ela dá um resultado incrível no cabelo. Eu misturei com a X de 10 volumes, tá? Eu coloquei 15 gramas de coloração e 10 ml. Ai, gente. Desculpa. E 50 ml, tá? Aí, aqui eu já venho com um shampoo, tá? Que eu lavei. Que é da Natura Plante Intensa. Depois que eu lavei ele duas vezes no meu cabelo, eu usei essa máscara de tratamento profundo capilar. Misturado com o óleo, tá? Que vem junto. Que é do kit. Então, você mistura, tá? Ele dá até mais ou menos pra um cabelo quase longo. Dá pra você fazer. E mistura bem. E passa no cabelo. E deixa agir entre uns 30 minutos, mais ou menos. Por aí. Aí, depois disso, eu lavei o cabelo de novo. Enxaguei, aliás, tá? Não lavei mais com shampoo. Enxaguei o meu cabelo. E logo em seguida, tem as ampolas, tá? Que é bom você sempre ter as ampolas. E aí, você mistura as ampolas. No caso, mistura na mão. No caso, assim que eu falo, espalha. Isso. Você espalha na mão. E vai passando a quantidade que você acha suficiente. Uma ampola dessa dá pra você usar até 3 vezes num cabelo curto igual o meu. E aí, depois, o resultado. Deixei alguns minutos no meu cabelo. E depois, ficou este resultado que eu adorei. Gostei. Ficou super macio. E é isso aí, meninas. Ficou super macio.